Rapaz, o presidente da Câmara Municipal de Bom Princípio do Piauí, Jacinto Moraes, ele foi preso, suspeito de usar seu cargo para supostamente atrapalhar as investigações no caso do vereador Zé do Chico Bento, que é investigado por estúpido e vulnerável. Ao vivo, vamos falar com a correspondente Verônica Costa, né? Que vai trazer mais detalhes sobre essa informação. Verônica, está com você. Conta aí para a gente, por favor. Boa tarde. Oi, Beto. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Só fazendo a correção, o presidente da Câmara, junto com o vereador, identificado como José de Arimatea Lima de Albuquerque, conhecido como Zé do Chico Bento, e uma outra pessoa, eles não chegaram a ser presos. Eles foram conduzidos à central de flagrantes aqui do município de Parnaíba para que uma medida cautelar fosse cumprida, que era colocar a tornozeleira eletrônica neles com a suspeita de que eles estariam supostamente envolvidos em determinadas situações ali no município, atrapalhando as investigações. E para que as investigações seguissem o seu percurso normal, o juiz autorizou a colocar a tornozeleira eletrônica nessas três pessoas. Essa medida cautelar, ela foi aplicada na manhã de hoje aqui no município de Parnaíba e após colocar a medida cautelar, eles foram encaminhados para o município de Bom Princípio. Vale lembrar que no caso do Zé do Chico Bento, como bem colocado por você, ele é suspeito, é acusado de ter estuprado uma menina de 13 anos, que inclusive essa menina está grávida lá no município de Bom Princípio. Eu conversei com o delegado Eves T. Santos, ele que está à frente do caso das investigações na região de Bom Princípio. Então destruí as investigações policiais e por fim, em relação à criação de provas para a justiça futuramente. Essa adolescente realmente está com algum tempo de gravidez, mas ainda estamos investigando com relação à paternidade. Olha, com a medida aplicada ao vereador, ele tem um cargo suspenso por seis meses, ele que também era candidato à reeleição, nas eleições agora de 2024, e ele está proibido também de se ausentar ali da comarca de Brute dos Lopes sem autorização judicial, enquanto durar a investigação criminal. Além disso, o Zé do Chico Bento teve suspenso o mandato, como mencionado, pelo prazo de seis meses e foi proibido de acessar o prédio da Câmara de Vereadores no município de Bom Princípio do Piauí, até que tudo se esclareça. Beto. Então vamos aguardar. Eles aí foram chamados para, justamente como você falou, colocar aí, portanto, a tornozeleira eletrônica, estão sendo vigiados pela justiça, são suspeitos aí, nos crimes que já lhe foram apontados, e aí vamos esperar para que a justiça possa dizer o que vai acontecer com eles aí, né? Que coisa triste, meu Deus do céu! Então...